Em 2006, a briga pela taça também foi entre a capital e o interior. Confira na nossa retrospectiva. No primeiro jogo da decisão, CSA e Coruripe entraram em campo querendo o título do estadual de 2006. Mas foi o Coruripe que largou na frente com esse gol de Edson Di. No jogo de volta, o torcedor do Coruripe lotou o estádio Gerson Amaral. Para ficar com o título, o CSA precisava vencer por dois gols de diferença. Até chegou a marcar com o Mineiro. A decisão foi para os pênaltis e o Coruripe foi mais competente. Venceu o CSA por 6 a 5, ficando com a taça de campeão alagoano do ano de 2006.